Você tem acesso, porque você foi constituído sacerdote de Deus e este é o nosso privilégio. Sendo sacerdote de Deus, nós temos privilégio, mas também temos responsabilidade. E aqui é onde aperta que a responsabilidade é de manter o fogo aceso. Mas, quando falamos de fogo, falamos de combustível. Quando falamos de fogo, estamos falando de avivamento. O fogo simboliza vida. O fogo simboliza presença. O fogo é o Espírito Santo de Deus, que foi derramado aos nossos corações, sendo constituído sacerdote de Deus. Nós temos responsabilidade de mantermos a chama acesa, então não podemos deixar esta realidade. O texto é importante para nós. O texto fala conosco. O texto fala do altar, fala da manutenção que era necessária dar no altar. O texto fala conosco sobre como o ofertante deveria se posicionar diante do altar, para oferecer uma oferta a Deus. E quando eu olho para as escrituras, eu observo que não era de qualquer maneira, não era de qualquer forma, que eles se posicionavam diante do altar, para oferecer um sacrifício agradável a Deus. O fogo precisava estar aceso. O fogo no altar precisava estar fumegando. Não era de qualquer forma, para manter a sua chama acesa. Quando eu falo de altar, eu estou falando da minha vida, da sua vida. A nossa vida é o altar de Deus. É a morada do Altíssimo. O apóstolo Paulo diz, não sabei vós que sois o templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmo. O nosso corpo, a nossa vida é o altar do Senhor. E quando eu falo de altar, eu estou falando do ponto culminante, do encontro com Deus. Quando eu falo de altar, eu estou falando de uma entrega. Quando eu falo de altar, eu estou falando de renúncia. Quando eu falo de altar, eu estou falando de aproximação. É no altar do teu coração, é que você tem um encontro com o Senhor Deus. É no altar do teu coração, que você tem um contato com Ele. Mas o fogo precisava estar aceso. O fogo aceso sobre o altar era um belo sinal. O fogo aceso sobre o altar era um sinal maravilhoso. Era um sinal de que Deus estava presente. Era um sinal de que Deus estava recebendo o sacrifício. Quando havia fogo no altar. Era um sinal de que o altar estava restaurado. Era um sinal de que o altar estava consertado. Era um sinal de que o altar não estava profanado. Mas quando eles olhavam para o altar. E não havia fogo sobre o altar. Este era um sinal ruim. Era um sinal de que não havia presença de Deus. O altar sem fogo é um sinal de que Deus não está recebendo o sacrifício. O altar sem fogo é um sinal de que Deus não está ouvindo a oração. O altar sem fogo é um sinal de que o altar está quebrado. É um sinal de que o altar está desarrumado. É um sinal de que o altar está desconcertado. O profeta Elias, antes de oferecer o sacrifício a Deus. Ele restaurou o altar do Senhor. Ele restaurou o altar do Senhor. Ele restaurou o altar do Senhor.